De acordo com uma pesquisa recente, o preço médio do aluguel residencial no Brasil teve queda nominal de quase 8% em julho. Mas em Natal, o estudo apontou o oposto. O preço por aqui teria aumentado mais de 6%. De acordo com a pesquisa do Viva Real, um site de compra e venda de imóveis, nos últimos 12 meses, o preço do aluguel em Natal teria sido o que mais cresceu no Brasil. Das 30 cidades analisadas, Natal está entre as 12 em que o preço médio do metro quadrado subiu. Mas a cidade ganha destaque, pois mesmo comparado com o aumento de outras capitais, o percentual da capital potiguar foi de longe o maior. Em João Pessoa, por exemplo, o preço médio do metro quadrado subiu 2,55%, enquanto em Natal, o aumento foi de 6,24%, quase três vezes mais. Mas para o presidente do Sindicato do Setor Imobiliário do Estado, a pesquisa não corresponde com a realidade vivida no mercado potiguar. Nós temos um sentimento que os preços dos imóveis de Natal, de locação, eles se mantêm estáveis já há mais de dois anos, apontando inclusive uma leve queda nos valores. O que a gente tem visto ultimamente são novas locações, ou renovações de contrato já em vigor, ou reajustamento de contrato em vigor, permanecendo com o mesmo preço, ou seja, sem nenhum aumento, e em alguns casos até uma leve redução nos valores. De acordo com o Renato Gomes, os dados apresentados na pesquisa não são precisos, por estarem restritos aos valores apresentados na internet. De acordo com o especialista, os valores mostrados nos sites de venda e aluguel de imóveis, muitas vezes não são os valores finais quando os acordos são fechados. Tem que ser levado em consideração numa pesquisa para que os dados fiquem mais fidedignos, é o preço efetivamente dos negócios fechados. Não adianta se alugar, se anunciar um imóvel em um determinado site por R$ 2.000, se só está se alugando por R$ 1.500.